A Bienal Internacional de Arte voltou a abrir portas em Vila Nova de Cerveira. Devemos Agir é um modo para a 22ª edição, que apresenta cerca de 270 obras e é dedicada ao debate das emergências globais. Esta é uma bienal de rotura e esta é uma bienal que tem um call to action, ou seja, tem um tema em que claramente estamos a apelar à ação, o must take action, estamos a pedir aos artistas e através das obras de arte queremos refletir sobre os temas que são fraturantes, as questões que globalmente interessam a todos. Esse foi o desafio lançado aos artistas, quer do concurso internacional, quer dos convidados. Portanto, de uma forma muito sintética, esta é uma bienal em que nós esperamos de facto que o público que nos visite saia daqui com vontade de ser ativista social. 44 anos depois da primeira edição, a Bienal de Cerveira registra um recorde de obras de artistas de todo o mundo e quer continuar a ser um espaço privilegiado para a arte. Esse facto da Bienal de Cerveira é um ícone na cultura, quer em nível internacional, quer internacional e retomar agora com mais força, que é isso que se espera, com mais força, com mais atividade, com mais energia e positividade também, com liberdade artística, é esse o nosso objetivo e é de facto muito importante mantermos esse nosso ícone que é o Fórum Cultural da Bienal de Cerveira, manter esta exposição e esta força da Bienal em Cerveira para levar além portas a nossa vila e a nossa cultura também a outros países. Obras de 318 artistas de 29 países estão patentes no Fórum Cultural de Cerveira e em mais espaços expositivos que acolhem o evento dentro e fora deste município. O concurso internacional está reunido no Fórum Cultural de Cerveira e os artistas convidados estão separados por vários polos e, portanto, uma das novidades é precisamente a inauguração que vai ocorrer hoje da Galeria Bienal de Cerveira, que é um novo espaço, naquilo que nós denominamos como os antigos bombeiros, onde estão os artistas convidados e onde futuramente teremos sempre exposições. Depois teremos polos em outros municípios do Minho, Vila Verde, Caminha e também na Galiza, em Ponte Vedra com mais artistas convidados. Depois, destacar também outra novidade, é a primeira vez que temos um país convidado, que é o Japão, portanto, que tem a exposição patente na Biblioteca Municipal aqui de Vila Nova de Cerveira. Também um polo no Convento de Sampaio, neste caso dedicado ao Padre Himalaia, o primeiro ambientalista português e, portanto, tem tudo a ver aqui com o nosso tema. E uma outra novidade que acho que é importante também destacar, que tem a ver com o facto de continuarmos aqui o sonho de descentralização de Jaime Isidoro e, este ano, temos um programa de residências e intervenções artísticas, com curadoria da Mafalda Santos, que terá atividades em todas as freguesias do Conselho, não apenas no Centro Urbano e aqui no Fórum, mas em todas as freguesias. Este é, de facto, um projeto que estamos a abraçar com muito carinho. A 22ª edição da Bienal de Arte Cerveira decorre até 31 de dezembro. A 22ª edição da Bienal de Arte Cerveira decorre até 31 de dezembro.